Barbarizou 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 Quando entrou de sola Quebrando o peito Mola da cabeça aos pés A morina bifrou Feito o bafou de chaleira Morina roqueira Você é o 10 Barbarizou Quando entrou de sola Quebrando o peito Mola da cabeça aos pés A morina bifrou Feito vapor de chaleira, morena roqueira, você é o 10 Deu em cima, deu embaixo, desceu na banguela Fiquei doido por ela e na dela entrei Emboquei assanhado, agoniado que só O babado da morena deu no meu gogó Deu em cima, deu embaixo, desceu na banguela Fiquei doido por ela e na dela entrei Emboquei assanhado, agoniado que só O babado da morena deu no meu gogó Mas deu em cima, deu embaixo, desceu na banguela Fiquei doido por ela e na dela entrei Emboquei assanhado, agoniado que só O babado da morena deu no meu gogó Deu em cima, deu embaixo, desceu na banguela Fiquei doido por ela e na dela entrei Emboquei assanhado, agoniado que só O babado da morena deu no meu gogó O babado da morena deu no meu gogó Fiquei doido por ela e na dela entrei O babado da morena deu no meu gogó E a faça o babado da morena deu no meu gogó O babado da morena deu no meu gogó O babado da morena deu no meu gogó Obrigado.